E aí galera, curso do MOP aqui finalizando hoje, hoje dia da prova final, a turma aí toda reunida aí lanchando, momento intervalo aí, momento recreio, rapaziada aí tudo comendo pizza, galera aqui ó, E aí camarada, Zé Humberto, esse aí ó, conterrâneo, é xará né, que fala, aí ó, a gente faz o curso é desse jeito assim ó, todo dia, todo dia, todo dia, não vou fazendo curso mais não, só tomo comendo, é, curso do MOP, aí ó, os parceiros tudo fazendo confraternização de, tudo trabalhando, formatura, confraternização aqui, final do curso do MOP, beleza? Aí, amigão aí, o que que você achou do curso? Muito bom, bom, recomenda, recomenda, recomenda a gente seguir sempre assim, é né, aí ó, É isso aí, é isso aí, ó o professor, e aí professor, e aí professor, e o curso, bom demais hein, bom, graças a Deus aí, rapaziada, olha o Miracema aí ó, tá agora, agora evoluiu, era manobrista, agora é tubarão de ouro, agora com o MOP, qualificado, qualificado, e aí, beleza? Recomendo o curso? Vale pra vocês sempre senta, a gente aprende, cada coisa aí, cara, o cara que é motorista também precisa desse curso, viu? Aí, beleza, é isso aí galera, aí todo mundo aí ó, isso aqui também é Miracema, já serve aí, é inspiração, aí agora é pegar o pescoço quebrado aí, negócio do MOP, carga perigosa, aí a turma ali ó, a galera toda reunida aí, intervalo, esse aqui é o gurupi ó, esse vai sair daqui, esse é casado? Vai sair daqui casado ó, cadê o sogro? O sogro tá ali fora, é isso aí galera, finalizando aqui o curso do MOP aqui, tá a turma toda reunida, turma animada aí, a galera vai tá... É, eu cheguei, cheguei aqui ó, aí ó, esse aí é o sogro ó, é o sogro, e aí, o 1620, vidro tá lá pra vender e vai rodar, vai vender, qual o teu número? Número pra contato aí? 92768439, pronto, 2006, e aí o caminhão é bom demais, então seria zerada, azul, azul, top, mais contato da qualidade aí ó, da BR-153, repete aí o número, 92768439, pronto, aí ó, esse é meu sogro, aí ó, esse aqui ó, esse aqui que é o carro, vai sair daqui casado, chegou solteiro, esse aqui ó, o sogro é do caminhão, do outro caminhão azul, ó aí, ó, ficou registrado agora, Daqui um ano é um cidadão único na festa do casal velho, Pronto, aí ó, contrata, ei, contrata, Ei, não, só quero que vocês contratem a pizza, viu comigo, salgado, Aí ó, aí ó, é desse jeito, fora o almoço que já pagou, né, Pronto, galera, então falou aí, obrigado a galera, Falou galera, essa é a galera do moto aí, só os originais aqui, Abraço aí pra toda turma que tá acompanhando o canal do Beto Brasil aí, Isso aí, vai se inscrevendo aí e compartilhando o nosso canal, beleza? Abraço, até mais!